Cristiano Ronaldo, ponto parágrafo. Olha, ele tá como titular, tão dizendo que ele vai parar de jogar. Então fique ligado com a gente, na EA Sports você não perde nada. Fala galera, o tempo tá tranquilo, sejam todos muito bem-vindos. Esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani e aqui na cabine ao meu lado, Caio Ribeiro. Hoje tem partida de ida, quartas de final, são os primeiros 90 minutos do confronto. É Basak Serhir e Real Madrid. A torcida aqui tá tensa, sabe da importância de um bom resultado em casa, Villani. Tão recebendo os favoritos pra passar nesse confronto. O elenco deles é muito qualificado. E se saírem daqui hoje na vantagem, vai ser muito difícil reverter na volta. E a bola vai pela língua de fundo, tiro de meta. Passa, se livra, Cristiano Ronaldo. Tira a tinta, vai pra fora, cara a cara. Ele emendou uma bomba. Ele exagerou um pouquinho na força, Villani. Bateu muito forte. E aí acabou faltando um pouquinho de direção. Moleque, e aquele gol do Cristiano Ronaldo de bicicleta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Ninguém esperava uma finalização daquelas, Vilani, tanto que o Buffon ficou parado, sem reação nenhuma. Foi um gol tão bonito que até a torcida da Juventus aplaudiu o Cristiano Ronaldo, que na época jogava pelo Real ainda. Quem não saiu do noticiário foi o Cristiano Ronaldo, que parece já pensar na aposentadoria ao final desta temporada aqui, Caiô. É um jogador já veterano, que teve uma carreira longa. Ele podia até esticar mais alguns anos, talvez jogando em equipes menores, mas está chegando a hora de parar. É sempre uma decisão difícil, que leva em consideração muitas outras coisas de fora do campo também. O Real Madrid retoma. Tecdemir. Devolve a bola para eles. Raza. Afasta o cruzamento, o lanceira perigoso. Modric. Saiu. Vamos para o tiro de meta. Carro vestido. Boa sequência de passes. GOOOOOOOL! 1x0 no placar. Recomeça a partida. O Basak Serhir está na frente. CR7. Pega na defesa. Vem, escanteio. Eles buscam um empate. Bola cruzada para o Cristiano Ronaldo. Bola cruzada para o Cristiano Ronaldo. Entregou a paçoca no lance. Tem espaço para cruzar. Carro vestido. Topal. Carro vestido. Recebeu. Topou de volta. Bom toque, a precisão dele é ótima. Topal. Deixa o Basaki se rir para o ataque. Porta fechada, não tem outro jeito, tem que tocar. Pegou, olha o rebote. O goleiro pega desta vez e não larga. Depois de uma ótima defesa, defesa monumental no primeiro lance. Incrível, Villani. Ele conseguiu evitar um gol que parecia certo. Tecdemia. Aparece bem Varane, não deixa a bola passar, ele fica com o passe. Bola para o Hazard. Gol! Do Real Madrid, que empata o jogo. Esse gol de empate muda completamente o jogo. Villani, o Real vai para cima. Mais um passe certo, está bem em campo. O passe é cortado, tentava o Real Madrid. Dá o passe direto na marcação. Não vale mais nada. A chance era boa. Mas não estava em condição legal. Carro Vecci. Dá a posse de bola de graça. Dá para partir da lateral. Liga de fundo é escanteio. Chance para desempatar o jogo. Olha lá, tudo igual. Uma peça. Liga de fundo é escanteio. Tchau. Tchau. Vamos lá. Não tem não, já tem gente no aquecimento, Vilani. Pega o cabeceio, com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola, e aí não deu trabalho. Bola cruzada para o Salah. Espetacular, ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa, mas o goleirão se superou. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Toca mal direto para o adversário. Para desempatar, atenção. Gol! Adivinha! O segundo está olhando firme para o hat-trick. Será? Intervalo. Vale vaga para a semifinal. Eles vão vencendo a disputa, Caio. É só o primeiro tempo. A diferença não é grande, Vilani. Ainda restam... Apita ao árbitro, começa o segundo tempo. O Real vai ganhando até aqui. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Recebe Salah. Livre, pode bater na área. Subiu a bandeira. Sem dúvida alguma. O cara fica na bronca porque a chance era boa. Salah! Intercepta e mata o ataque. Estava de olho. Deu o bote. Sente-se picorta. Salah carrega. Vai descendo. A batida vem mesmo de longe. Defendeu. Soprou o rebote. Gol! Agora são dois de vantagem. Bom, 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 bom. Mohamed Salah toca no fundo do gol. Esse é craque. Joga muita bola, Vilani. Tem faraó de gol. Carvesse. Boa chance. Pode diminuir. Visca. Faz o corte. Vai para o meio. Vai para o meio. Fique ligado na EA TV. La Liga Santander. Em breve, ao vivo para você. Real Madrid contra o Valencia. Tem tudo para ser um bom jogo, Vilani. A torcida tem a mesma expectativa. Longe do gol. Que falta foi essa, Caio? Pegou mal demais na bola. Acabou isolando. Que bola enfiada do Modric. Vai na cavadinha. Errou. Defesa tranquila. Ele chegou cara a cara e recuou. Essa era só fazer. Não conseguiu nem levar perigo ao gol. Tecdemir. Topal. Carvesse. Pegou. Tem rebote. Agora sim. Uma molezinha. Um presente para o goleiro, Caio. Agora, porque foi mais tranquila, mas a anterior tinha o endereço certo. Bola enfiada com açúcar e afeto. Gol! Gol de quem não tira o pé. Segue acelerando. O placar fica mais elástico. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E aí ficou fácil. Dois contra um. O goleiro ficou totalmente exposto. Não tinha o que fazer. O Real Madrid recupera a posse da bola. Bola enfiada. Bola enfiada. Chegou. Bloqueia o chute. O terceiro. Ele de novo. Dá música do Fantástico pra ele. E aí? Um silêncio ensurdecedor na arquibancada. Todo mundo sentado, calado, vendo o jogo na apreensão. Mas com uma atuação como a de hoje, fica complicado de apoiar o time. Gol! A goleira não assusta. Ainda tem jogo. É agora Salah. Pegou. No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Pra alívio da defesa. Que errou feio na marcação. Tecdemia. O que é isso, Caio Ribeiro? Belo lance. Toca mal direto pro adversário. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Olha o gol. Gol! Gol! A eficiência no contra-ataque mortal, Caio. A saída deles é muito rápida, Vilani. A defesa continuou na marcação. E eles não perdoaram. Leu bem a jogada. Descobasse. O time merengue tem arreveço. Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada. Gol! 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 Vamos ver se... Deixa o Basak Serrir pro ataque. Defesa segura. Sem rebote. Modric. Salah. Deu boa bola, bola, bola pra correr. A jogada era boa, mas não deu certo o ataque. É de envixa. Marcação esperta, ligada. Corta o passe. Carvesse. É de envixa. Volta a bola pra ele. A chance! Carrinho! E foi na área, Caio. Correu seríssimos riscos. A arbitragem vai ter que aguentar as vaias e os xingamentos agora. A torcida quer pênalti e não vai ficar quieta. Na trave! E parece que ele tá com muita dor. Deve ter sentido um problema muscular. O árbitro. Salah é só fazer! Que defesa fantástica! A chance de contra-ataque, eles vão descendo. Vai descendo pro ataque. Termina o árbitro! Tanque, tá bom! Mas, tava com muita coisa. Então tira o trinta. T hora, tira a bola de confesa. T dura, tira a bola de confesa. Amor da fã. Tira o ato aqui, ele vai ver sem príncia. ikalal!